Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todos os produtos que eu usar pra fazer esse procedimento aqui, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá, procedimento que hoje eu vou fazer um botox nesse cabelo, na verdade eu vou fazer um retoque de raiz, né? Eu já tenho o costume de fazer botox no cabelo dela e hoje eu vou fazer um retoque de raiz por manutenção, essa cliente ela sempre fez alisamento mesmo comigo, com progressiva, ela sempre fez alisamento com progressiva mesmo, mas depois do primeiro momento que ela usou o botox, ela não quis mais a progressiva, porque ela achou que o botox já era o suficiente pra ela, já tava dando um resultado muito bom, era o que ela queria, então assim ela ficou só fazendo botox. Então hoje a gente vai fazer um retoque, mas eu quero deixar bem claro pra vocês qual é a diferença de uma progressiva para um botox, porque da mesma forma que eu explico para as minhas clientes, eu me comprometo a informar para elas a diferença entre um e outro, eu faço a mesma coisa com vocês, mas olhem só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você se dispõe a trabalhar na área da beleza, não só como cabeleiro, mas como esteticista, design de sobrancelha, tudo que você for fazer na área da beleza, tudo que você for fazer, você tem que entender que algumas clientes não vão se preocupar com o que você está fazendo, algumas, outras vão, vão te questionar, vão te perguntar, vão querer saber como foi que você descobriu aquilo. Então, ser cabeleiro é muito mais, não só cabeleiro, né, trabalhar na área da beleza, vai além de você saber fazer um procedimento, entenda isso, vai muito além de você simplesmente saber fazer o procedimento. Você tem que saber fazer e entender o que aquilo faz na fibra, e isso é um mistério, porque muitas pessoas ficam falando que o Botox, ah, que o Botox é um tratamento, que o Botox, tem muitas pessoas que têm a mente fechada para aprender coisas novas, na verdade eu digo é assim, porque não aceita a mudança, não aceita as coisas, e assim, eu já, eu sei exatamente para qual foi a função que o Botox foi criada, ok. Porém, hoje ele está totalmente diferente do que ele era antes, né, a proposta que foi lançado o Botox, não estou falando exclusivamente do Botox da Jafa, que é o que eu estou usando no cabelo dessa cliente, não exclusivamente sobre ele, mas no geral, o Botox, ele nasceu, o Botox, no geral, ele nasceu com a proposta e hoje ele faz totalmente outra. Não é o contrário, mas ela, quem mudou na verdade foi os profissionais, né, os, as marcas foram só acompanhando o que os profissionais estavam fazendo, porque assim, um produto, uma marca lança um produto, ok, mas para que esse produto venha a ter o resultado, a ação que, para que ele foi feita, exige um profissional, né, exige de um profissional colocar aquele processo em prática. E aí, como eu disse para você, né, o Botox, ele foi feito para uma função, mas aí os profissionais foram, é, mudando a forma de trabalhar com ele e assim, os, as marcas foram se moldando a necessidade dos profissionais. Mas, é como, como a gente falou no início, trabalhar com o cabelo, né, ser cabeleiro vai além de você saber fazer, você tem que entender além do que o que você faz. Um exemplo, certo, Glorinha, Glorinha, não, ainda não sei onde você quer chegar. Você trabalha com o Botox, eu preciso entender o que esse Botox faz dentro da fibra, para eu saber como deve ser feito, qual a melhor forma de trabalhar com ele e os resultados que ele vai me dar, tanto agora, no momento, como a longo prazo. Por quê? Porque eu não quero essa cliente só aqui, agora. Eu quero que ela volte depois, eu quero que ela me indique para outras pessoas e isso a cliente só vai fazer se ela ver que a longo prazo o cabelo dela ficou bom. Ah, meu cabelo ficou bom assim, então eu vou voltar para lá. Você sempre vai estar fidelizando o cliente, tendo parceiros duradouros, quando você sempre trabalha pensando a longo prazo, não só naquele dinheiro que você vai receber ali no momento. Eu já vivi todo o início que você pode imaginar que hoje está passando, que é muito difícil. Eu não me considero, assim, uma profissional há muitos anos na área, porque eu não sou. Eu sou bem novinha mesmo na área, mas eu vivi experiências onde eu passo hoje aqui para vocês e às vezes você, que está há mais anos na profissão, pode ter vivido, mas que para você passou despercebido, mas para mim não. Eu passo um pente fino nas coisas, entendeu? Então, assim, eu vivi coisas e já passei por situações que hoje eu sei que você, como iniciante, vai passar também. Então, o que você tem que entender? É que tudo que você viver tem que virar lição. Você não pode estacionar em um lugar onde não te faz crescer. Trabalhar com cabelo, como eu falei para vocês, não é só simplesmente aplicar um produto ou saber fazer uma escova e uma chapinha. É você entender o que é que um produto faz em um cabelo e o que esse procedimento pode causar de bom ou de ruim para o cabelo da sua cliente. Afinal de contas, você trabalha transformando a fibra natural. Então, você tem que entender para depois atender a sua cliente. Aí, no caso do Botox, a cliente resolveu mudar. Aí, o que eu tenho que fazer? Quando a cliente resolveu trocar, porque o primeiro momento que ela resolveu trocar, eu não lembro exatamente qual foi o motivo. E aí, a gente fez. Quando eu fiz, ela gostou do resultado. É a mesma coisa que a progressiva? Não. Mas ela gostou do resultado, então tudo bem, a gente faz. Mas eu tenho que deixar ela ciente de que ela não tem o mesmo resultado. E como é que eu vou, como é que eu vou passar isso para minha cliente, Lauren? Como é que eu vou deixar bem claro isso para ela? Entendendo, estudando mais sobre os produtos que você trabalha. O Botox, eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Tem vídeo aqui, se você quiser, mais completo sobre toda a teoria do Botox, você vai encontrar aqui no meu canal. material. Mas, resumidamente, a proposta do Botox realmente é tratar e reduzir. Para reduzir, ela tem que ter química. Aí, esse teor de química, ele pode ser ativado. Por mais que seja pouco, mas ele pode ser ativado. Então, nesse momento, eu indico para vocês, assistam aqui passo a passo de eu explicando o que é Botox para você entender mais. Ou assista Maratona, que tem muitas lives aqui, tá bom? O que não vai faltar é conteúdo de cabelo aqui nesse canal, que vocês sabem que tem bastante. Um resumo sobre o cabelo que a gente acabou de fazer. Foi lavado com shampoo normal de tratamento, você não precisa lavar com antirresíduo, não tem essa exigência. Depois de lavado, ainda úmido, aplicamos o produto, deixei o tempo de ação de 30 minutinhos agindo, faz o enxágue de 100% e depois que faz esse enxágue, escova e prancha, mexe a mexe. Observe que está sendo bem pranchado, somente as partes que estavam cacheadas, que é aquela partezinha de cima, que é somente o necessário. Depois disso, depois de pranchar todo o cabelo, a chapinha está sendo usada na temperatura um antes da máxima, porque ela tem fios brancos, veja que ele não vai amarelar, tá vendo? E depois de tudo isso, o resultado final é esse. O cabelo fica com muito brilho, as clientes gostam muito por conta disso. Observe que o comprimento continua intacto, mesmo ela fazendo vários retoques, ela já faz alisamento há muitos anos, mas quando o retoque é feito com responsabilidade, o cabelo nunca vai afinar, nunca vai quebrar as pontas. Então, esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Todas as informações que vocês precisam para ver os produtos, tudo que for usado, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.